Nós começamos te contando que detalhes de três novos programas de conservação da malha rodoviária estadual serão publicados até o fim do ano. A expectativa do governo é iniciar a manutenção e recuperação de quase 12 mil quilômetros de estradas a partir de 2024. O Jornal da Manhã já tinha antecipado nesta semana que o Executivo Estadual, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, iria anunciar então essa novidade. São três ações que prevêm a recuperação e a manutenção da malha rodoviária estadual. As iniciativas envolvem serviços de tapa-buraco, remendos profundos, limpeza, sinalização e controle de vegetação das estradas. O anúncio foi feito durante a audiência pública, que aconteceu na sede do DR nesta semana. Segundo o órgão, os editais dos programas serão lançados até o fim do ano e os trabalhos vão começar em 2024. Os projetos estão divididos em Promac, Profaixa e Prointegra. O Promac é o programa de manutenção e conservação do pavimento e vai contemplar cerca de 10 mil quilômetros de rodovias. Já o Profaixa é o programa de conservação da faixa de domínio e vai acontecer ao longo de 11 mil quilômetros de estradas estaduais. O Promac é o programa de manutenção da pista e também da faixa de domínio e foi concebido para atender os trechos das rodovias, que fazem parte da nova concessão à iniciativa privada. São cerca de 1.500 quilômetros que vão receber as ações enquanto os contratos com as concessionárias não forem efetivados. O Fernando Furiati, que é o diretor-presidente do DR, ressaltou a importância desses três programas. Vamos ouvir. As nossas rodovias precisam de um olhar atento. É o nosso maior patrimônio. Nós temos 12 mil quilômetros de maior rodoviária, que devem ser mantidas da melhor forma possível. A gente tem mantido um diálogo muito constante com as empresas e a gente vem observando que a qualidade das nossas rodovias vem sendo, de forma gradativa, melhorando. E isso os índices é que mostram. Não somos nós que estamos falando. Os índices é que mostram. Alexandre Fernandes, que é o assessor do diretor-presidente do DR, reforçou o trabalho que vem sendo desenvolvido nas rodovias estaduais. Desde o ano de 2020, nós iniciamos as contratações para que a gente pudesse fazer uma investigação mais profunda na nossa infraestrutura, para que a gente tivesse um novo olhar com novas soluções, que é rodovias mais confortáveis, rodovias com uma condição de conforto melhor para os nossos usuários. e, mais do que tudo, que a gente consiga ser essa alavanca para a nossa economia aqui no estado do Paraná, já que nós somos extremamente dependentes do modal rodoviário. Os três programas que tratam da manutenção e recuperação da malha rodoviária estadual ainda podem receber contribuições da população em geral. Quem estiver interessado pode enviar, então, sugestões até às seis da tarde do dia 12 de setembro, na próxima terça, então, pelo e-mail, atenção, dopcgm.dr.pr.gov.br.